Oi para todo mundo que acompanha o canal, hoje eu vou mostrar para vocês a minha compra do mês e eu queria ter, assim, até, na verdade eu até esqueci de gravar lá no mercado e tal eu nem sabia se eu ia gravar esse vídeo ou não, mas a hora que chegou aqui eu falei assim ah, vou gravar, já que eu sempre falo, todo mês eu falo, ah, mês que vem eu mostro a compra e nunca mostro, então eu decidi mostrar para vocês o que eu comprei e tá tudo olho da cara no mercado, né gente, então a gente tem que comprar as coisas assim é lógico que a gente compra umas besteirinhas e tal, mas também tem que focar no básico então é isso, ah, e também vou mostrar para vocês umas plantinhas que eu comprei e eu comprei, fui comprar os materiais de artesanato também, vou mostrar em um outro vídeo porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, aí as plantinhas, quando eu comprei os materiais de artesanato a hora que eu saí assim tinha uma vendendo na esquina e eu fiquei apaixonada, sabe, então eu comprei, não resisti mas os materiais de artesanato eu mostro em outro vídeo, tá bom, porque é bastante coisa também mas então é isso, fica aí com a minha comprinha, espero que vocês gostem, eu sei que cada casa tem uma necessidade, né às vezes o que eu como aqui, outra pessoa não come, às vezes para uns é pouco, para outros é muito mas eu acho assim, que cada casa tem a sua necessidade então é isso, aqui para casa é isso que a gente praticamente compra, não vou falar que é todo mês as mesmas coisas mas é mais ou menos isso, então espero que vocês gostem, tá bom, fica aí com a comprinha, beijos e obrigada por assistir Bom gente, eu sempre falo que vou gravar minha compra de mercado e nunca gravo se vocês ouvirem barulho aí, o Tiago está colocando louça na lava louça e temos vizinhos novos, então eles estão furando as paredes então vocês ignorem que eu preciso guardar isso aqui, que as coisas estão descongelando bom, vamos lá, eu fiz a compra no... no, 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 supermercado açaí não sei se tem aqui atrás, não a minha compra é no supermercado açaí atacadista E aqui, gente, tem coisas que eu não comprei porque não precisa, que ainda tem do mês passado E tem coisas que vai durar mais de um mês, lógico Depois eu vou citar algumas coisas, por exemplo Aí, ó, eu vou começar aqui pela parte de freezer A gente comprou uma caixa de hambúrguer, peito de frango, carne, linguiça, toscana O que é isso aqui? Carne moída, congelada, filé de tilápia Esses legumes aqui O Thiago comprou carne seca, eu nunca fiz, nunca comprei a primeira vez Nuggets, uma lasanha, pra deixar aquelas horas que não tem mistura em casa Mandioca, calabresa Você não comprou bacon? Não, bacon era no supermercado Ah, a gente não comprou bacon ainda, vai comprar Ah, e tem... daqui a pouco eu falo Bom, compramos miojo, requeijão, batata frita, arroz, feijão Feijão comprou só um? Depois eu acho que vai precisar comprar mais um no final do mês Vai ter coisa, gente, que a gente vai comprar, vai voltar mais no mercado ainda, sabe? Mas o basicão a gente comprou, sabe? Só umas coisinhas ou outras que vai faltando a gente busca Sucrilhos Aí tem aqui três bandejinhas de danone Torradinhas, criança gosta bastante, eu também Principalmente agora aqui que vai começar o friozinho, né? Pra tomar com chá Ixi, tem um danone que estourou ali, ó, tô vendo É... achocolatado Suco tangue Leite condensado Creme de leite É... creme de leite Leite condensado É... essa bolachinha aqui É... bolacha maisena Rosquinha Óleo Uma margarina Dessa grande Quick Nesse quick É... miojinho desses daqui Depois eu vou aproveitar o potinho pra plantar Plantinhas Que eu vi que fica uma gracinha Porque os potinhos são branquinhos, sabe? E aí todo mês eu vou tentar comprar uns dois, tal Pra até... Até juntar uns dez Aí eu comprei café Leite em pó Eu vou fazer... Peraí, gente Aí comprou o leite em pó E o café solúvel Pra fazer... Pra fazer... Como chama, gente? Caputino Aí tem coco ralado Milho de pipoca Milho de pipoca nem precisava Tinha dois saquinhos aqui Mas como eu quero ver se eu faço mais pipoca Porque o Vitor gosta bastante Então é melhor sobrar do que faltar, né? Azeitona Os óleos eu já falei, né? Milho Aí, gente Umas bolachas aqui Recheada É... o Thiago também compra bolacha no serviço Na lojinha do serviço Então... É... Às vezes compra lá também, sabe? É... Gelatina Maionese Gelatina que eu adoro A Isabela adora Doce de leite É... Maracujo Gente, isso que eu ia falar Ah, e também aqui duas sardinhas Gente, tava caída aqui no chão Mais uma latinha de milho E... Isso que eu ia falar com vocês Lá o verdurão tava assim O sacolão do mercado, né? Tava muito caro Ou que tava barato Tava muito ruim Tipo, a qualidade, sabe? Tipo, a maçã tava 3,40 e pouco Tava super barata Só que não dava pra escolher uma Pra vocês terem noção Eles tavam retirando as maçãs Pôndo nas caixas Pra tirar das prateleiras Porque não tava dando pra pegar Então eu não comprei muita fruta Legumes, essas coisas não Vou deixar pra comprar Depois, sabe? E tava tudo muito caro lá Então só comprei alguns maracujá Que tava mais barato Cebola, porque a minha acabou Então só peguei essas quatro aqui Cebola, nossa Super difícil escolher Tava tudo ruim Abacate e limão Aí, gente Em outro mercado Eu comprei A gente comprou refrigerante e pão E uns salgadinhos pra comer no carro, sabe? Isso aqui foi em outro mercado Aí, continuando aqui Que foi no açaí Leite Esse leite aqui Não dá pro mês inteiro Então eu tenho que comprar mais É uma caixa de leite fechada Mas Chega Daqui a pouco Tem que comprar mais leite, sabe? Ovo Aí eu comprei sabonete Comprei um sabonete Desse Dove É... Esse aqui Peraí, gente Aí, gente Se vocês é sujeira aí Vocês ignoram que minha casa tá suja A gente vai limpar É... Eu cheguei agora Eu tenho que guardar tudo isso aqui A gente vai começar a dar uma organizada na casa Não sei se vai dar tempo de limpar tudo hoje Mas a gente vai ver o que vai fazer É... Então Aí eu comprei essas escovinhas aqui de dente Tava baratinho Acho que um real Sei lá Uma pra Isabela levar na escola Só que eu tenho a caixinha aqui Por isso que eu não me preocupei em comprar a caixinha Acho, gente Tinha escova de dente lá de 10 reais Aí eu acho desnecessário, sabe? Gente Eu tô amando esse sabão aqui Peraí, filha Já já eu te dou É... Eu tô amando esse sabão aqui Eu já pus roupa de molho com ele Assim Você passa e deixa um pouco E põe na máquina Gente, é muito bom Ele tira muito Tipo assim Aquela sujeira Meio que encardida Assim Não aquela sujeira encardida De muito tempo Mas vamos supor Se a criança tá com uma roupa clara Fica sentando no chão Fica tudo sujo Você passa isso aqui Deixa um pouquinho antes de pôr na máquina Pode pegar Pode, pode pegar Toma a pasta também Aí eu comprei É... Esses detergentes aqui Eu gosto desses três Eu gosto do de coco, neutro Esse aqui também Aí eu comprei esse aqui pra testar E eu já tinha procurado algumas vezes Esse aqui pra comprar E não achava E depois eu vi que ele fica separado dos detergentes Tipo em outra prateleira Em outro lugar Eu achei tão desnecessário Aí eu peguei um pra testar Comprei esse negocinho aqui Com álcool Da IP Eu gosto do Veja Mas lá na hora eu não achei o Veja com álcool Aí eu peguei esse aqui Comprei um passe bem Eu não passo roupa Mas é pra passar as coisinhas de artesanato É... Comprei Sif, Sapolio Esse shampoozinho aqui eu comprei por causa do cheiro Que eu amo esse cheirinho É Lisofor Nunca usei Mas eu tô vendo tanta gente falando que isso aqui é bom pra caramba Pra caramba mesmo Que eu tive que comprar Pra testar E... Só que eu queria achar aquele redondo, sabe? Um da embalagem redonda Estilo isso aqui Só que lá no mercado não tinha Então pra não ficar sem trazer Eu trouxe esse mesmo Amaciante Eu gosto de usar esses concentrados, sabe? É... Aí eu comprei dois Eu comprei dois sabão líquido da Ariel Gente, credo, lava roupa Tá o olho da cara, né? Acha, gente? Eu acho um absurdo o preço De sabão amaciante Aí pra lavar tapete Porque eu não vou lavar tapete com sabão caro Eu tô comprando esses daqui Aí alguém falou assim no meu vídeo Ai, mas vai estragar a placa da máquina Ficar usando sabão em pó Não usa não Não compensa Só que, gente Eu não coloco ele lá pra filtrar Eu coloco ele já direto junto com os tapetes Porque a minha máquina É aquela que abre do lado, sabe? Então eu coloco os tapetes Coloco o sabão em pó lá dentro Eu não ponho na gavetinha Eu ponho o sabão em pó lá dentro Pra bater junto com os tapetes Entendeu? Faço isso Comprei buchinha Papel gênico É outra coisa que é o olho da cara E a gente joga tudo fora, né? Eu não comprei muito não Porque eu tenho do mês passado Desinfetante E varex Aí eu comprei essas coisinhas E essas coisinhas Essas coisas aqui Que não vai dar pra passar o mês inteiro Que vai ter que buscar Legumes, fruta Leite Algumas coisinhas assim Mas pro final do mês vai ter que comprar também É, deu Quanto que deu? Pode pegar? Quinhentos e setenta e nove Quinhentos e setenta e nove Pode pegar Quinhentos e setenta e nove reais Fora o refrigerante, o pão E os salgadinhos, né? Que foi em outro mercado Aí, gente Eu também comprei essas plantinhas aqui De um homem que tava vendendo Que eu comprei artesanato Fui comprar as coisas de artesanato Vou mostrar depois Não sei se vai ser nesse vídeo ou em outro Mas aí Eu comprei essa Eu comprei essa suculenta aqui, gente Que eu tava completamente apaixonada Eu não podia vender Todo mundo que eu via Que postava foto Eu ficava Ai, meu Deus Eu quero muito Chama colar de pérola E tinha um homem vendendo lá na rua Plantinha, gente Tinha uma suculenta mais linda que a outra Pena que eu não podia trazer tudo, sabe? Minha vontade era comprar uma de cada Mas ele falou que vai lá todo sábado Então, quando for possível Eu compro mais Essa aqui, colar de pérola Ela é uma das suculentas raras Não é rara Mas você não acha em mercado, sabe? É assim Você não acha em qualquer lugar que você entrar Entendeu? Mas assim Não é que é tão rara, né? Entenderam, eu acho Tanto que em todos os mercados que eu fui Que vende suculenta Nunca tinha essa colar de pérola Então, ela é um pouquinho mais cara Ela foi 10 reais Mas, gente O homem tinha tanta suculenta bonita e diferente lá Que a minha vontade era comprar uma de cada Tinha suculentas baratinhas, sabe? 3 por 10 e tal Mas não dava Ai, eu comprei isso aqui Pra terminar de plantar o meu pallet O que que é isso? Vamos lá Nem eu sei direito Eu sei que tem tomilho Aqui é as mudinhas E essas mudinhas Ele é 2,50 cada Mas aí você compra 5 por 10 Então, ficou 20 reais minhas plantinhas Eu comprei Isso aqui é um manjericão Manjericão preto, ele falou Roxo, sei lá Ai, tem um manjericão normal Que eu acho que é esse aqui Não sei Ai, eu acho que isso aqui é tomilho Como não tinha muita variedade de plantinha De tempero Eu comprei 2 tomilho E esse aqui é orégano E é isso que eu vou plantar lá No meu pallet Então agora dá pra eu terminar de plantar ele E é isso